Na contramão de muitos setores da economia que andam demitindo, em Birigui um segmento que disparou nos últimos anos está criando novas vagas de emprego e literalmente aquecendo a economia local. A indústria de aquecedores solares está com tudo no cenário nacional. Olha só. Faz um mês que o Wagner foi contratado nesta fábrica de aquecedores solares de Birigui, no interior de São Paulo. Ele fazia os famosos bicos antes de conseguir o trabalho fixo. Eu estava há dois anos parado já, trabalhando no mercado informal, sem registro. Para mim foi primordial, tenho dois filhos para criar também. A renda está garantida? Graças a Deus. Além do Wagner, outras 15 pessoas foram contratadas na empresa entre o ano passado e agora. O motivo é que no ano passado a conta de energia elétrica ficou muito cara. O aquecedor solar garante uma economia nessa conta de até 40%. Por isso, a venda do equipamento disparou e, consequentemente, fez a produção nas fábricas aumentar. A gente teve que aumentar a produção, trabalhar em vários turnos para poder dar conta da demanda das vendas. Segundo o Ministério do Trabalho, o setor contribuiu bastante para que mais de mil novas vagas fossem abertas desde o ano passado. A cidade, que é conhecida como a capital do calçado infantil, agora também tem como destaque o setor dos aquecedores. O aumento pela procura desse sistema fez Birigui entrar para o ranking das 50 cidades do país que mais geraram emprego em 2016. Nesta outra fábrica, o quadro de funcionários também cresceu e novos empregos vão ser gerados até o final do ano. Tivemos um aumento de 10% de janeiro para o janeiro desse ano. Então a gente terminou o ano com 20 funcionários e hoje em dia a gente está com 28 funcionários. E a pretensão é aumentar de 10 a 12 funcionários porque a gente também vai ter uma nova linha aqui. Bom para o Tiago, que começou a trabalhar aqui na semana passada. Agora você acorda cedo já disposto, sabendo que tem uma jornada de trabalho para fazer hoje, amanhã. O salário no final do ano? Lógico, com certeza. É isso aí que paga as contas. Obrigado.